Fala seus lindos, como é que vocês estão caras? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso humilde canal. Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre o nosso querido Bombapete de PPSSPP, que é o mod do Mimax. O canal dele, como sempre, vai estar aqui na descrição do vídeo e todos os créditos vão pra ele. Como a maioria de vocês já sabem, essa versão aqui do Bombapete vem com times brasileiros e também times europeus, onde você pode estar jogando a Libertadores e também a UEFA Champions League. Seguindo também do Ser Uma Lenda, Jogador Mundial, Master Liga, Copas e Ligas. Daí meus amigos, caso o jogo de vocês tenha ficado sem narração ou acabe crachando na primeira partida de um dos modos de jogo, como a Master League ou o Master Lato, aqui na descrição vai ter os vídeos que resolvem esses erros, como também a tela azul, o jogo fechando ou o jogo travando. E bom pessoal, caso você não saiba instalar o jogo, aqui também na descrição do vídeo vai ter o tutorial de instalação. Então, recomendo demais que caso você seja novo aí no PPSSPP ou aqui no Bombapete, que você veja o tutorial. Dito isso, se tiver te ajudado, não se esquece do like pra retribuir, comenta o que achou do mod e não se esquece de se inscrever pra receber mais versões. Então pessoal, boa jogatina pra vocês, tamo junto, forte abraço e é nóis! Música 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 Bateu e jogou pra fora, teve a chance de resolver a parada. Música 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 o levantamento passamos de 16 minutos de bola rolando ele ligou por cobertura espetacular bateu sabe de quem o o o o o o Fez a defesa. Levantamento. Paulo Vítor. Aí tenta o passe mais à frente. Vai bater pro gol! Joga pra escanteio! Saiu de soco, jogou pra lateral. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Mateus! Goooooool! Gooooool! Sabe de quem? Jovem Pan!